de Pós-Graduação em História da UF, com apoio do Laboratório de História Oral e Imagem aqui da UF. Hoje estamos com esses queridíssimos, sempre, e estava aqui brincando que chegou hoje o livro História Pública e História do Tempo Presente, organizado pela Viviane e pelo Rogério. E aí eu estava brincando com o nosso responsável pelos encontros da História Pública, que é o Ricardo Santiago, nosso amigo, que sempre fazendo esse trabalho aí, eu conheço Viviane, conheço Rogério por meio do Ricardo e várias outras conexões que a gente anda fazendo na vida. Então, essas parcerias maravilhosas, essa amizade que a rede de História Pública traz para a gente, né? Então, eu estou muito feliz. Esse ano, com todos esses absurdos e tudo isso que a gente está vivendo, e essa loucura, né? Essa loucura total. Mesmo assim, a gente conseguiu, com o apoio aí do Ricardo, da Viviane e do Rogério, fazer o segundo curso de História Pública aí, comemorando os 10 anos do primeiro curso de História Pública, a força aí dessa rede. Então, a gente está um pouco assim, em Florianópolis hoje, um pouco em Santa Catarina com o Rogério, com a Vivi, sempre com essa cara solar, com esse jeito de quem está em Floripa, e Ricardo, com esse jeito de quem está em São Paulo, nessa casa maravilhosa. Ai, gente, olha, saudade de vocês. Tem um espinho no local, né? Ai, ai, mas é isso. Isso é porque a gente podia pedir para ele fazer um tour na casa, assim, porque é muita obra de arte junto, muito livro desfilando para todos os lados, e tem um ser aí peludo, branco, maravilhoso. Ela está andando aí hoje, a sua cachorra maravilhosa? Não, hoje ela está na casa da minha mãe. Então, gente, estou brincando assim, pela amizade, falei que é muito difícil quando a gente tem pessoas com mais intimidade, que eu fico querendo falar essas coisas, mas vamos para o que interessa, que é realmente dizer para vocês que a gente está com pessoas, pessoas, assim, muito especialistas, no melhor sentido do termo, né? Nas discussões de história pública, de tempo presente, esses intercâmbios, né? Pensando aí a questão do patrimônio com a Viviane, pensando as dimensões da teoria da história com o Rogério, pensando essas dimensões mesmo da própria constituição da história pública, das artes, dessas linguagens narrativas com o Ricardo. Então, é um encontro muito especial e eu quero realmente ouvir essas três pessoas que eu tenho a maior admiração, o maior respeito, e estou muito feliz que esse grupo aqui, de pós-graduandos, esses parceiros que estão aí comigo já tem alguns meses, né? Possam também ouvir vocês e estar junto. Isso que tem salvado os dias, né? Estar com os amigos, com as amigas, nesse momento difícil, né? Não está fácil. Então, é isso. Vamos começar, então, por ordem alfabética, com o meu querido amigo, Ricardo Santiago. Eu fico morrendo de saudade dele, por isso que eu fico falando tantas bobagens, mas é isso, Rick, chega aí. Vou desligar o microfone. Tá bom. Gente, quero dar boa tarde para vocês. Segunda-feira, começando a semana. É um prazer estar na companhia dos velhos amigos, Janiele, Viviane, Rogério, e também dos novos amigos e interlocutores que a gente vai conhecer hoje, né? Está conhecendo hoje. E um prazer mesmo, de verdade, e também porque é sempre gostoso falar sobre aquilo que a gente ama e acredita, né? Principalmente acredita, né? Porque de vez em quando a gente desconfia até do amor que a gente tem pelos nossos temas, objetos, pelas nossas missões, porque às vezes a coisa fica difícil, mas mesmo assim a gente continua acreditando, né? Então, agradeço o convite por conta disso. Eu, a Juniele, fez esse convite para a gente, né? Na verdade, para uma conversa mais orientada, digamos assim, e deu um norte para cada um de nós, né? Um texto que cada um de nós tinha escrito. No meu caso, esse... Que estão publicados nesse livro chamado Que História Pública Queremos? E no meu caso, então, esse texto chamado Que é o último texto incluído nesse livro O texto, meu texto se chama Pode-se Falar de uma História Pública Brasileira? É um texto, então, de 2018, né? Esse é um livro que saiu em 2018 Que foi lançado durante o quarto encontro internacional Da Rede Brasileira de História Pública E quinto encontro anual da Federação Internacional de História Pública Que formaram um único evento Que aconteceu aqui na cidade de São Paulo Na EACHE USP Na Escola de Atos, Ciências e Humanidades da USP Que foi, então, uma ocasião muito interessante, né? Porque o movimento Tanto o movimento brasileiro de história pública Quanto o movimento internacional de história pública Que estão ambos fervilhando contemporaneamente Dividindo um momento de fervilhamento Puderam se encontrar, né? Então, foi uma semana realmente Deliciosa, especial Aliás, como os encontros da história pública têm sido Todos trazem para a gente Para mim, com certeza Recordações e aprendizados Muitos, né? E esse livro Ele foi pensado E esse texto Ele foi pensado, né? Um pouco Em função O livro Mas, sobretudo, o texto Queria falar desse texto Sobretudo em função Desse meu desejo Digamos assim Ou da percepção De uma Talvez de uma necessidade De pensar Então Como o título diz O que é que Pode se falar de uma história pública Brasileira Tentar pensar Tentar refletir um pouco Sobre a especificidade Da história pública Que a gente faz Que a gente faz Que a gente quer Mas pensar isso Tanto para além De, por um lado Algum tipo de Ufanismo De afirmação Nacionalista Quanto, por outro lado Para além De algum tipo De Adoção De um modelo De história pública Muito calcado Em outras experiências Para além Da importação De modelos Então Como é que a gente Podia Pensar A especificidade Da história pública Feita No Brasil E daí Lendo o texto Estou aqui com Colegas que leram o texto Na verdade O que eu faço ali É basicamente Uma revisão Uma interpretação Dos caminhos Que ajudam a moldar A história pública No Brasil Como dados Como dados Não vou muito Em busca De, digamos assim Nenhuma tentativa De descrição De especificidades De nomeação De características Até porque Primeiro que eu acho Que a nossa Obviamente A nossa história pública Ela é muito diversa Muito diversa Então Do ponto de vista Do diagnóstico Essa diversidade Me impediria De chegar A essa conclusão E do ponto de vista Das coisas Eu comecei falando Das coisas em que a gente acredita Do ponto de vista Das coisas em que eu acredito Eu também não poderia Chegar a essa conclusão Então eu acho Que esse texto Que eu escrevi Que se chama Mais uma vez Pode-se falar Que já é uma pergunta Pode-se falar De uma história pública brasileira Ele foi escrito Muito mais Com uma espécie De ambição Liberatória Minha No sentido de pensar Que cada um de nós Realmente Vai Ler Praticar Entender A história pública Como deseja Dentro do seu espaço Dentro daquilo Que está sendo Demandado Profissionalmente Socialmente Pessoalmente Também Porque Temos os nossos limites Então Essa Acho que essa Ambição liberatória Digamos assim Estava presente Na escrita Desse texto Eu acho que Inclusive Tem uma certa Coerência Com Um Outro artigo Sobre o tema Que eu publiquei Na revista Tempo e Argumento Inclusive A gente está sempre Que foi Está sempre Sempre junto Então esse texto Que eu publiquei Na revista Tempo e Argumento Foi originalmente Ampliação De alguma coisa Que eu apresentei No Seminário Internacional Do Tempo Presente Há três anos Três ou quatro Não estou lembrado Foi publicado lá E eu tentei Desenvolver A ideia Nesse artigo Da história Pública Como aquilo Que eu descrevi Como uma espécie De dispositivo Para animar A reflexão Dos historiadores A respeito Das suas relações Com os públicos Eu escrevi assim Em uma releitura Peculiar A história Pública Vem sendo ativada Como um dispositivo Conceitual Capaz de ajudar O historiador A enfrentar os desafios Contemporâneos Da sua atividade Não é sugerida Dentro de uma Chave prospectiva Para além Da plasticidade Da expressão E da sua capacidade De abrigar um número E uma variedade Notável De práticas E reflexões Ela tem funcionado Principalmente Como uma espécie De categoria Deflagradora De um exercício De retrospecção Continua acreditando Inteiramente Nessas palavras E acreditando E defendendo Então acho que Essa Digamos assim Eu sempre tenho Essa visão De que tudo aquilo Que a gente escreve A gente escreve Muito para nós mesmos Também Para responder As nossas próprias Angústias E nesse No caso desse texto Que vocês leram Com certeza Foi assim Um texto que Mais ou menos Me libera Me libera Para começar A mim Me libera Para entender Que a história pública A história pública Que a gente pratica A história pública Que a gente quer praticar Ela É livre Uma coisa Uma ideia tão simples Uma ideia tão simples Mas que eu acho Que é importante Por exemplo Eu poderia Abordar esse Esse aspecto Em vários Em vários caminhos Em várias Direções Mas uma das coisas Que a gente sempre Conversa E questiona E problematiza Essa ideia Da conexão De uma conexão Entre a história pública Entre a ideia De história pública E produtos Especialmente A ideia da história pública Como um espaço De criação De produtos Muito bem acabados Quando a gente pensa No nosso No próprio desenvolvimento Da nossa história pública Como um dado Nessa especificidade Como um dado A gente se libera Um pouco Dessa Dessa obrigação Que ninguém está impondo Sobre nós Mas que a gente está achando Que está por aí Em primeiro lugar Em primeiro lugar Porque no nosso contexto Acho que isso eu trago Um pouco no texto Como a história pública Ela vai Como seus desafios Eles vão se modificando À medida em que O contexto econômico Cultural Político Se modificam também No nosso contexto É quase impossível A gente se comprometer Com essa ideia Da história pública Como um espaço De produção De produtos Muito bem acabados Por razões Que a gente já conhece bem Pela falta de financiamento A pesquisa A produção cultural Pelo estreitamento Tão grande Dos espaços de saída Dos canais de divulgação De difusão Mas além disso Por outras razões também Acho que essa ideia Por exemplo Da história pública Como um espaço De criação De produtos Muito bem acabados Muitas vezes Acaba deixando de lado O fato de que A própria ideia De acabamento Ela precisa ser colocada Em xeque A própria ideia De inovação formal E às vezes Até de inovação formal A qualquer custo Que em alguns projetos De história pública Acabam falando mais alto Eles são quase que Experimentações formais Que acabam deixando O próprio público Secundarizado Isso precisa ser mais bem discutido Revisto Com mais calma Com mais cautela E aí Eu estava até pensando De novo Nessa coisa Do produto Do processo Que é muito Digamos assim É muito Convidativa Muito chamativa Chama E eu não tenho dúvida De que Uma das grandes fontes De interesse Para a própria discussão Da história pública Ela parte Parte disso E eu sou Vou dizer para vocês Que eu sou uma pessoa Que me preocupo Digamos assim Com o apuro formal Com o acabamento Das coisas que eu faço Seja lá o que for E aí eu já me envolvi Com várias coisas Vários tipos Cozinhos de produto Mas eu sei Que nem sempre Isso é possível E por outro lado Eu sei que Quando isso é possível Isso só é possível Graças a isso Que acontece sempre Que é a colaboração Que é o trabalho Coletivo Então A gente Já falei No começo De acreditar A Junielli Falou de conexão Eu estou falando agora De colaboração E de trabalho Coletivo Que eu acho Que são palavras E ideias Que estão sempre No nosso Nesse mapa mental Ativado Dinamizado Pela história pública Depois meus colegas E vocês Novos colegas Podem dizer Se concordam Com isso Então a colaboração Para mim Ela é fundamental Dentro da perspectiva De história pública Com a qual eu acredito Da qual eu acredito E por outro lado Ao mesmo tempo Não é por outro lado Ao mesmo tempo De uma colaboração Justa De uma colaboração Recíproca De uma colaboração Não exploratória Também Porque eu tenho Confesso para vocês Que tenho percebido E tenho me chateado Um pouco Com alguns Alguns trabalhos Inclusive Coletivos De história pública Para os quais Eu até Sou chamado Ou então Fico sabendo E vejo por aí Por aí No mundo No mundo Trabalhos que Assumem também Essa retórica Da colaboração Mas não A entendendo Como essa colaboração Recíproca Eu acho que O trabalho De colaboração Ele também Deve Desejavelmente Em alguma medida Ele é hierárquico Mas ele deve ser Pautado pela Horizontalidade Tem que ter Um reconhecimento Horizontal E distribuído Tem que ter Um crédito Horizontal E distribuído Isso Esses são São princípios Com os quais Eu vou continuar Concordando E que eu vou Continuar Defendendo Então Colaboração Diálogo Todas essas coisas Só acontecem A história pública Ela só acontece Por conta do diálogo E eu também acho Que isso Esse é um aspecto Que em termos Dos processos De trabalho Sempre é interessante Sempre é bom A gente valorizar Porque muitas vezes O diálogo Ele está inclusive Na Na Naquilo que é apresentado Publicamente Mas nos bastidores É que esse diálogo É fundamental Um diálogo Entre pessoas E um diálogo Entre saberes Então nessa Constelação De temas De tópicos Que eu fui Pensando agora Eu queria chegar Também A essa palavra Ou a esse A essa Ideia Mais até Do que de Interdisciplinaridade Fez uma ideia De não dimensionar Eu acho Que a história Pública Ela é Ela tem muito De liberdade Também Porque ela não Se dimensiona Necessariamente A partir da disciplina E a partir Da especialidade A Junielle Quando estava falando Estava apresentando A gente Muito Gentilmente Nos mencionou Como especialistas Especialistas Em história Pública Bom De fato A gente tem estudado História Pública Eu acho Que eu realmente Estando envolvido Com história Pública Há 10 anos Sei um tiquinho Mais de De coisas Do que quem está Se aproximando Da história Pública Agora Isso eu não denego Não Mas o que é Ser Especialista E eu Pensando nisso Já Estava me lembrando Eu fui muito Influenciado Por algumas pessoas Que eu sempre Reconheço E eu estava Preparando uma aula Um dia Sobre a Jerusa Pires Ferreira Que foi Uma grande Intelectual Aqui Da Baiana Que era Professora Aqui na PUC Na USP Uma estudiosa Da memória Da oralidade Tradutora De Pousontor De Uri Lott Uma Divulgadora Desses caras Da comunicação Da semiótica Da cultura Muito atenta A literatura popular A cultura popular E aquilo que ela chama De cultura de borda E tem um trechinho Eu estava lendo Para essa aula Uma entrevista Uma conversa Que ela fez com Amálio Pinheiro E tinha um trechinho Que eu queria ler Aqui para vocês Já Tentando ler rápido Mas a Jerusa Respondeu uma coisa Ela tem uma Inclusive Acho que O meu primeiro texto Em que eu comecei A falar Sobre a história Pública Eu uso Esse conceito De borda Da Jerusa Mas a Jerusa Diz isso Nessa entrevista Nessa conversa Com Amálio Ela diz assim Quando me perguntam Se eu sou especialista Em alguma coisa Eu tenho muita dificuldade Em me situar Como especialista Claro que eu passei Anos Para além dos estudos De literatura medieval De literatura em geral Estudando folhetos De cordel Considerados como Objetos menos nobres Pequenas obras Em papel barato Impressas de qualquer maneira No entanto Para ler um simples folheto Você tem que fazer Uma viagem De integração Nas várias especialidades Nas várias especificidades O que é uma coisa Dificílima E aí ela vai falando Um pouco Desse trabalho Com os Com os folhetos Com os trabalhos Com a performance E aí ela diz assim A questão é a seguinte É necessário perceber O conjunto Se você refere O seu objeto A outras séries Você tem que ter conhecimento Dessas séries E tem de estabelecer A relação com aquilo Ou por outra forma Perceber como se forma Esse todo Eu não gosto muito Da ideia de interdisciplinaridade Em si mesma Interdisciplinaridade Para mim é o seguinte É quando você organiza As pesquisas integradas De um engenheiro De um físico De um químico Aí é interdisciplinaridade Agora A nossa pesquisa O mundo de reflexão Ele é aberto E é o objeto Que vai buscar As suas conexões Não é a coisa Que busca o objeto Não é a disciplina É o objeto Que busca a coisa A conexão O link Quem pede É ele E aí o Amálio O Amálio Pinheiro Diz assim E é aí que surge O conhecimento Que não é apenas Enciclopédico Que não é meramente Um acúmulo De conhecimento Mas que é o estabelecimento Dessas tramas E a Jerusa responde Tramas interativas O tempo todo Buscando uma integração Então eu acho que A história pública Ela tem muito a ver Depois vocês podem ler Essa A obra da Jerusa É maravilhosa Deliciosa De se ler Mas essa entrevista Especificamente Está publicada Em algum número Da revista Bordas Que ela editava Na PUC De São Paulo Eu acho que Essa coisa Da abertura Me encaminhando Para o final Eu acho que Ela é também Muito Muito verdadeira Para mim História pública É sempre abertura É sempre conexão E eu acho Também Eu e a Junielle A gente tinha Um orientador comum De mestrado No meu caso De mestrado No caso da Junielle De doutorado E ele sempre Dizia algumas coisas A respeito Da metodologia Uma das coisas Que ele dizia É o seguinte Ah, não dá Para fazer Esse tipo De trabalho Com texto Pela metade Assim como Não dá Para ficar grávido Pela metade Ou você está Ou você não está Eu sempre me lembro Dessa coisa Que o Sérgio Falava Quando eu penso Nessa abertura Nessa ideia De abertura Da história pública Porque não dá Para você ser Meio público Gente Eu estou achando Que não dá Não dá Para você ser 30% público Público Até a página 33 Eu acho que Quando você se compromete Com uma perspectiva De história pública Você meio que Se compromete também A segurar o rojão Então Eu sou uma pessoa Por exemplo Esse texto Que eu escrevi Escrevi Em um determinado Momento E nos últimos Dois Três anos Eu tenho Tentado Voltar a fazer Mais pesquisa Mais pesquisa Temática Mais pesquisa Empírica Mesmo E A medida em que você Sempre trabalhei com História oral Mas nos últimos anos A história oral Ela tem me chamado Para outras coisas Estou trabalhando Com arquivo Agora Estou trabalhando Estou trabalhando Com arquivo Porque eu fui lá Procurar o arquivo Não Estou trabalhando Com os arquivos Porque os arquivos Vieram até mim Porque os acervos Pessoais vieram Até mim Porque você está lá Entrevistando Uma pessoa Para um determinado Projeto E ela te entrega Uma caixa De documentos E diz que você Tem que fazer aquilo Alguma coisa Com aquilo E que não é Guardar embaixo Da sua cama Guardar numa cômoda Usar apenas Para o seu Trabalho pessoal O trabalho De história pública Ele é cheio De convites Cheio de coisas Deliciosas E prazerosas Mas ele é cheio Também de responsabilidade E da atribuição Muitas vezes De responsabilidades Para as quais A gente não está preparado E não vai estar Porque não é para estar Ninguém está preparado Para tudo A gente se prepara Para isso A partir das redes A partir das Comunicações A partir das conexões E ao mesmo tempo A partir De tudo isso Que a gente está Construindo coletivamente Porque a história pública Ela vai alimentando A gente A gente vai se valendo Dos recursos Que nós mesmos Estamos construindo Eu estou falando Que eu estou trabalhando Com arquivo Agora Com vocês Eu estou conseguindo Trabalhar com arquivo Entre outras coisas Por conta Da parceria Com arquivista Da parceria Com pesquisador Que estão todos Sintonizados Nessa perspectiva Da história pública Mas estou Por exemplo Para dar um exemplo Muito concreto Estou conseguindo trabalhar Do jeito que eu trabalho Porque existe um centro Porque existe um centro De história pública História digital Que desenvolveu Uma tecnologia Específica Para organização E para apresentação De acervos Que inclusive Eu já apresentei Para a Viviane Na semana passada Que é o Omeca Então assim Tanto em termos Do mais técnico Até o mais intelectual Até o mais procedimental Até a inspiração Até a inclinação O que eu acho Que a gente está fazendo Quando a gente está fazendo História pública E pensando em história pública Coletivamente É criando um grande sistema Criando um grande repertório De práticas De ideias De modos de trabalho Que estavam ali na borda Que estavam ali na margem Que ainda não tinham institucionalidade E que a gente vai Dando vida Injetando vigor E mostrando Que eles são poderosos E aos poucos Quanto mais a gente Trabalha com a história pública Quanto mais a gente desenvolve Esses instrumentos De diferentes naturezas Mais eles vão podendo ser Mobilizados Por nós mesmos No futuro E pelos nossos colegas Então eu acho que Eu realmente tenho pensado Na história pública Como esse trabalho Coletivo De criação De um grande repertório Que estava menos acessível E agora está mais acessível Graças a essas duas palavrinhas Tão fortes Pelas quais a gente tem Trabalhado Então acho que é isso Acho que a grande ideia Da história pública Que eu acho que Espero que transparência Desse texto A grande história A grande ideia Da história pública Para mim É questionar As interdições Criar Criar conexões Criar pontes E aí É isso Qualquer interdição Para mim Do ponto de vista Pessoal Também é incômoda E do ponto de vista Intelectual É também Um desafio Para ser Superado Uma das primeiras Palavras Que a Junielle Falou hoje Conexão Eu acho que ela Define Ajuda a definir A história pública Em que eu acredito E que eu continuo querendo Muito obrigada Querido E eu estou aqui Sempre impactada Com as suas reflexões Acabei não falando Também no início O Ricardo É professor Da Universidade Federal De São Paulo E vocês já sabem disso É o idealizador E organizador Dos cursos Simpósitos de história pública Dessa história pública Que queremos no Brasil E é dessa generosidade E dessa Dessa percepção Da rede De apoio Que eu acredito Também muito E esse momento Estar aqui É também Uma forma De criação Dessas redes Quando a gente se encontra Quando a gente banca Essa ideia De ir do início Até o fim Trazendo as pessoas Que estão tratando Das questões A gente estava Estava provocando Aqui o Ricardo Com a questão Dos especialistas Muito nesse sentido mesmo Porque a gente sabe Que é muito Para além O que a gente está fazendo É essa autoridade Compartilhada De uma forma radical O tempo inteiro No sentido Muito forte Então agradeço muito Ricardo E passo a palavra Para o nosso querido Rogério Ah, só uma coisa Também que eu não disse Eu também queria falar O Ricardo Tem esse trabalho Também coordena O Centro de Memória Da Zona Leste O seu trabalho Nessa perspectiva Das conexões Que se concentra Na história pública Na história oral Comunicações e artes Teoria e metodologia De pesquisa E aí Autor de várias obras Estou aqui com Que História Pública Queremos Que foi organizado Pelo Ricardo Pela Viviane E pela Ana Mauade Então já deixando aqui Esse livro Que vocês já conhecem Que eu acho fundamental Mas mostrando Porque são muitas Muitas contribuições Que vieram daqui também E das várias coletâneas Sempre obras coletivas A marca da rede História Pública Também são essas obras Coletivas Essa horizontalidade Que o Ricardo Estava dizendo E aí passo a palavra Para o nosso querido Rogério Que eu estou aqui Com ele Num trabalho árduo Para esse próximo Trabalho coletivo Desse segundo curso De História Pública Junto com o Ricardo Também O Rogério é professor Da Universidade do Estado De Santa Catarina Na mesma universidade Ele foi editor-chefe Da revista Tempo e Argumento Desenvolve pesquisas Na área de história Da historiografia História e cultura História e cultura Política e visual História e movimentos Sociais e messiânicos É organizador do livro Possibilidades de pesquisa Em história E autor de E aí também trabalhando O que eu tinha dito Para vocês A questão do João Ribeiro E outras obras Que é uma questão Fundamental para a gente Também pensando aí Essas questões das memórias E a forma como ela é conectada E eu iniciei hoje falando Que ele e Viviane Organizaram essa obra Que acabou de sair Que é o História Pública História do Tempo Presente Que está bem conectado Com o que a gente tem feito aqui Que é uma discussão De História Pública De Tempo Presente De Memória Social Nesse ciclo todo de debate Então estou muito feliz E é isso O mais importante É que é um amigo Muito sensível Que trabalha com professores Da Rede Básica Que tem um trabalho lindo Que é o ProfCast Com o pessoal do ProfHistória Esse trabalho de formação continuada Com os professores Da Rede Básica de Ensino Para além de todas Essas questões Da História Pública Da Teoria da História Então muito obrigada Viu Rogério Pela sua presença E também desligo Meu microfone Para ouvir você Boa tarde A todas e todos Obrigado Junielle Pelo convite É um prazer imenso Estar aqui Porque Na presença de amigos E amigas queridas Eu preciso fazer Fazer uma referência aqui A Viviane Que é minha colega Minha amiga Minha comadre E quase vizinha também Foi ela que me laçou Para a História Pública E eu sou muito Muito feliz Por essa Por essa Proximidade Por essa Essa captura Que a Viviane fez Me trazendo para a História Pública Me aproximando Através dela Eu conheci o Ricardo E daí o mundo se abre A Marta A Junielle E por aí vai Então Deixar isso registrado Também porque Quando foi Da organização desse livro Ricardo estava organizando o livro Com a Viviane Com a Ana E aí Me convidaram Para Para escrever Textos sobre 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 o que estavam pensando Dentro da ideia do livro E aí Eu estava na época Super Envolvido Com as discussões Que eu trato Com os meus alunos Das Das primeiras fases De História Ali Dos caloros De teoria da História De relações entre memória e história E sempre leio com eles Esse conto do Borges Que é o Funes O Memorioso E E nesse conto Sempre me chamou muito a atenção Essa ideia de pensar Que o Borges fala Pensar é esquecer diferenças É generalizar É generalizar E que o Funes Não tinha capacidade disso O Funes Só tinha capacidade De singularizar E como contraponto a ele Eu fiquei imaginando Sempre Também pensando Como é que esse texto Nasce de uma experiência De sala de aula Eu sempre contrapunho O Droising Que é esse teórico Do século XIX Que teoriza Que constrói o primeiro método De teoria da história Tentando Sistematizar O que se tinha produzido Até então E ao mesmo tempo Avançar Naquilo que tinha se produzido A frase mais clássica Do Droising Que quase todos nós conhecemos Que a essência do método histórico É compreender Ao pesquisar E isso me parece também Muito próprio Dessa história pública Em construção Dessa história pública Que o Ricardo fala E defende E que a gente acompanha Na defesa Do Ricardo Que é isso A essência Talvez Se existe uma essência Essa essência É compreender Ao pesquisar A história pública Que a gente Acredita Ela tem esse papel A gente sabe Que ela é esse grande guarda-chuva Que abriga Muita coisa Que abriga Todos que queiram chegar Mas Isso às vezes Pode parecer Incômodo Para muitos Porque se ela Abriga tudo Ela pode não ser nada Como é que se sistematiza Essa sistematização Ela não se dá Por meio de um método único Rigoroso Específico Ele vai se constituindo E a gente vai compreendendo isso À medida que se constitui Que novos parceiros chegam Que novos desafios se apresentam E penso também Que a chegada De novos parceiros A chegada De novas Novas abordagens De novos objetos Contribui Não só Para a história pública Como contribui Para a própria historiografia E para a teoria da história Pensem em vocês Lendo recentemente O livro da Lynn Hunt Que ela dizia Como a chegada Por exemplo Das mulheres Na academia Nos anos 50 Nos Estados Unidos Ela foi uma das primeiras Professoras Acadêmicas Nos Estados Unidos E como também A chegada Das populações Dos homens E mulheres negros Na história Como isso fez Com que se revisasse Toda 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 A perspectiva De história Porque Essas pessoas Que trouxeram As mulheres Que trouxeram Suas questões Os seus dilemas E transformaram Isso em objeto As populações Negras Também que trouxeram Todas as questões Que sofrem Todos os dilemas Da comunidade Da qual faz parte Como isso fez Com que se ampliasse Não só Os temas De pesquisa Mas que se revisasse E refinasse As próprias Teorias E métodos De história Então Eu penso Que No caso Da História Pública Essas parcerias Que se tem Feito Junto com Públicos Dos movimentos Sociais Com as comunidades Trans Com as comunidades Negras Com as comunidades Ribeirinhas Enfim Tudo isso É mais do que trazer Inovação É mais do que trazer Novos temas Para a história Isso nos ensina E nos obriga A repensar A nossa própria Trajetória As nossas Pesquisas As nossas Prioridades As nossas Linguagens As nossas Narrativas E E por outro lado Também faz com que A teoria da história Se Se refine Se atualize E eu vou dar um exemplo Para vocês Para não tomar muito tempo Da última Do último acontecimento Para mim Que foi um acontecimento Nesse que o Ricardo Estava falando Que muitas vezes O objeto escolhe a gente Eu pesquiso a Guerra do Contestado Há muitos anos Um movimento Um episódio triste Da nossa história Mas ao mesmo tempo Bonito Porque ele é Um episódio De luta De resistência De sonho De um mundo melhor Que é a Guerra do Contestado Do início do século XX Mas no ano passado Em função da pandemia Eu tomei conhecimento Pelo Facebook De um Um pequeno Concurso de desenhos Desenhos infantis Em uma escola pública No interior de Santa Catarina Num município chamado Lebon Regis Um município Que tem 27 mil pessoas 27 mil habitantes E nesse Concurso de desenhos Uma sociedade Cultural Uma associação cultural Chamada Coração do Contestado Que foi criada Há aproximadamente Seis anos E ela tinha Um princípio Um tanto Para nós Tradicional Que é aquele De não deixar A cultura Do Contestado Morrer E tal Então já Dava para aquilo Com uma certa Preocupação Um certo Afastamento Mas essa associação Ela faz Uma semana Do Contestado Todo ano E por causa Da pandemia No ano passado Eles não puderam Organizar O movimento E a associação Ela sempre faz isso Em parceria Com a Secretaria De Educação Da cidade E mobiliza Principalmente As escolas Como não foi possível Fazer Essa semana Presencial Eles iniciaram Com esse concurso De desenhos Pediram As crianças A associação Entrou em contato Com a Secretaria De Educação Que por sua vez Entrou em contato Com as escolas E cada escola Incentivou Os seus alunos A mandar desenhos Sobre Contestado E ali eu tive contato Em 300 desenhos Fui olhar na página E estava lá Todos os desenhozinhos De crianças E tal E aquilo me encantou De tal forma Que Por um A primeira coisa Que um daqueles desenhos Me escolheu Um desenho De um menino Chamado Depois eu descobri Chamava Mateus Entrei em contato Com O presidente Da associação E também entrei em contato Que me colocou Em contato Com a escola Com algumas das escolas Bom E eu escolhi um desenho Porque eu queria Tinha que fazer Uma apresentação De um texto E tal Eu escolhi um desenho Específico Aliás Esse desenho Escolheu Que foi o do Mateus E foi muito interessante Porque a partir daí Ao olhar para esse desenho Eu Eu fui desafiado A A A entrar Naquele universo Do desenho Não era para explicar O desenho Era para entrar Naquele universo Do desenho infantil Isso Quer dizer Ao buscar Na teoria da história As referências Quer dizer Quando pensar A arte Enfim Eu não encontrei Muita coisa Encontro mais Na educação Algumas discussões Sobre os desenhos Infantis No universo Da história Da historiografia E aí Para a história Da arte As leituras Que eu vinha fazendo De Gilberman E de outros Como Daniel Arrasse Entre outros Ajudava Mas ao mesmo tempo Não ia muito além Bom O resultado Dessa história Toda É que Eu fiz uma análise Fiz uma análise Do desenho Do desenho Do Matheus Consegui contato Com a professora Do Matheus Que por sua vez Me passou contato Da avó Do Matheus Então No meio De tudo isso Eu gravei Um Eu gravei Um slide Com áudio Falando desse desenho E Apresentei Isso Num trabalho Num evento acadêmico O presidente Da associação Me pediu O desenho Eu passei para ele Que passou para a avó Do Matheus Que passou para a tia Do Matheus Que passou para Foi passando Para tantos lugares E foi parar Na missa Da igreja Do domingo Lá no município E na semana seguinte Eu recebi Uma ligação Do Matheus Do autor Do desenho Bom Desde então Assim A minha vida A minha relação Com essa Com essa comunidade Com essas escolas Com esse Com essa associação cultural Mudou radicalmente Muitos projetos Vieram E muito aprendizado Porque só pelo desenho Estou falando de um desenho Que foi do Matheus Só para vocês terem ideia Do que eu aprendi Com esse desenho Por exemplo Que tinha Eu posso mostrá-lo Para vocês? Eu tenho que mostrar Esse desenho Porque é uma coisa Que sempre me encanta Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Mostrá-lo Vocês conseguem vê-lo? Está vendo o desenho Do Matheus? Então Esse desenho Do Matheus Que se chama O trilho da morte É muito Muito interessante Porque O primeiro desafio Que eu notei Que me puxou Nesse desenho É porque Ele consegue Colocar aqui Dois tempos Diferentes De um lado É um tempo Da cidade sagrada Do Contestado Onde você tem aqui Uma criancinha Com tatu É o homem Vivendo naquele universo Em equilíbrio Com a planta Com a água Com o animal Tatu aqui Uma gralha azulzinha Lá no fundo E do outro lado Um tempo Que é o tempo O tempo pós Chegada da estrada de ferro Da madeireira internacional Um tempo Onde você não tem água Onde você não tem mais verde Onde você não tem mais vida E ao mesmo tempo Um tempo da violência E da morte E curiosamente É que a estrada de ferro O trilho da estrada de ferro Faz essa Essa demarcação temporal Entre Uma época E outra época E esse trilho da estrada de ferro Observem vocês Como ele é interessante Porque assim Ele começa com o azul do céu Lá em cima Ou seja Com essas promessas De esperança E depois Ele desce Aqui em vermelho No grafite Trazendo a destruição É ele que traz a destruição É ele que traz a morte É ele que traz tudo Bom O que eu aprendi Com esse desenho do Matheus Primeiro Coisas que Eu não sabia Por exemplo A gralha azul Que estava aqui E eu fiquei perguntando Depois conversando com o Matheus Perguntei sobre a gralha A gralha azul É ela que é responsável Por semear O pinhão Na região Então todas essas palmeiras Aqui Que tem E o pinhão É uma cultura importante Inclusive alimentar Na região A gralha Ela é a responsável Por isso E o Matheus Já me convidou Para ir até lá Já Aguardo Depois da vacinação Já combinei com ele De ir conhecer A região E Ele me disse também A época em que a gralha azul Estava presente A gralha Geralmente ela está no inverno Nesse período Agora é a época Que ela aparece Então ela se alimenta Ela carrega Ela carrega As sementinhas No pinhão E ela cuida Do reflorestamento Da região A outra coisa Que O Matheus Me ensinou Enquanto eu conversava Com ele É que A terra É um bem Muito importante E assim Quando eu escolhi Esse desenho Quando esse desenho Chegou a mim Eu comecei a trabalhar Com ele Eu não sabia nada Do Matheus E depois eu fui descobrir Que o Matheus É neto De assentados Da reforma agrária Ou seja A história Da terra A história Da luta Pela terra E a violência E a violência Contra as pessoas Que lutam Pela terra Nessa região É uma constante E eles também Têm a história Do contestado Como um Momento Essa coisa Que o Benjamin Fala De que a esperança Está no passado Então Eles têm A história Do contestado Como uma referência De luta Pela terra E aí Claro Tudo isso Eu aprendi Numa conversa Que eu tive Com o Matheus Com a avó Do Matheus Que é a dona Que é a dona da terra Onde ele vive Ele vive com a avó Não vive com a mãe Então esse desenho Trouxe tudo isso Que me obriga A repensar Uma série de coisas Me obrigou A repensar Inclusive A importância Que essa associação Cultural do contestado Que defende Aquilo que a gente Geralmente chama De muito tradicional Que é De defender Que a cultura Do contestado Não morra Como é que ela Também tem um papel De atualização Dessas histórias E Eu acho que No fim das contas Não sei se no fim das contas Mas Entre as coisas Que a gente vem Discutindo E pensando Sobre a teoria da história E a relação Não só a teoria da história Mas a história De forma geral E a história pública É esse papel Essa coisa fundamental Que ela tem De Nos provocar Nos tirar do lugar comum Nos tirar do lugar De Muitas vezes De 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 Não só As nossas pesquisas Mas de transformar As nossas vidas E eu posso dizer Para vocês Que Esse Essa aproximação Com Com As escolas Com as crianças Do contestado Tem transformado Muito a minha vida E assim Ao mesmo tempo Os professores De lá Têm Convidado Para Conversar Com eles Porque Desses Trezentos Desenhos Agora Estou Analisando O que Mais se Apresenta Nesses Desenhos E o que Não foi Imaginado Por exemplo Uma coisa Que eu Constatei Por exemplo Que aquilo Que não Foi Imaginado Pelas Crianças Nesses Trezentos Desenhos É Exatamente Ou Curiosamente Aquilo Que nós Temos Como Lacuna Na Historiografia Do Contestado Ou seja Aquilo Que nós Temos Mais Trabalhado Na Historiografia Do Contestado Ao longo De Décadas Aparece Está Tudo Encenado Lá Inclusive As Novidades Por exemplo A ideia Dos Monges Um Primeiro Monge Italiano Uma Tese De Doutorado Que Surgiu Em 2016 Sobre O Monge Já Aparece A Figura Desse Terceiro Monge Uma Tese De Doutorado Já Aparece A Figura Desse Terceiro Monge Nos Desenhos Agora O que Não Aparece Ainda Não Aparece Não Aparece Crianças E Homens Negros Na História Do Contestado E Eles Estavam Lá Mas A Historiografia Ainda É Muito Deficiente Disso Não Aparece Que Essas Terras Elas Eram Terras Indígenas Antes Delas Serem Terras Dessas Pessoas Ou Seja As Carências Da Historiografia São As Carências Da Imaginação Também Isso É Muito Interessante Porque Nessa Interlocução Não Só Com as Crianças Mas Agora Com os Professores E Professoras Da Região Eu Posso Voltar Eu Trago Isso Para Os Colegas Pesquisadores Do Grupo De Pesquisa Sobre Contestado E A Gente Tem Trabalhado Muito Para Suprir Essas Carências A Ativando Pesquisas Nessas Temáticas E ao Mesmo Tempo Tem Trabalho Tem Pensado Projetos Com os Professores E Professoras Daquela Região Então Eu trago Esse Exemplo Assim Muito Particular Para Dizer Para Vocês E Fortalecer Aqui A Voz Do Ricardo Sobre Esse papel Fundamental Que eu Diria Da História Pública Realmente Ter Um Papel De Transformação Nas Nossas Vidas E Não Apenas No Nosso Currículo Láris Muito Obrigada Rogério Muito Obrigada Mesmo Ficamos Sensibilizados Muita Força No seu Trabalho Então Para além De toda Dedicação Do Rogério Nas discussões Sobre o Contestado A questão Da terra A forma Como pensar Isso Na historiografia Essa sensibilidade Para os trabalhos De memória Para essa Circularidade Do conhecimento Isso tudo Nos interessa Muito E Essa questão Efetivamente Da relação Entre História E educação Também Em comum Com o Rogério Nós temos Essa preocupação Com as trajetórias De professores E Essa escuta Sensível Então Estou muito Feliz Também Em ouvir E vou passando Diga Se me permite Só Porque você Mencionou Também Do Profcast Isso tudo Também Aconteceu No meio De uma Pandemia Em que Eu acabei Me aproximando Muito Por causa Do que Chegava Dos nossos Alunos E aí Com a Junielle No ano passado Nesse ano A gente fez Aquela mesa Com os professores Enfim Mas É outra coisa Que chega Que bate A nossa porta Que são Essas demandas Esses conflitos E essas Questões Todas que envolvem A atuação docente Nesse contexto Da pandemia Maravilha Rogério É isso Quando a gente Está em rede Entendendo História pública Como o público Como espaço De compartilhamento Entendendo O público Como espaço Dialógico Não entendendo Política pública Como algo Do Estado Mas algo Que pode partir De vários Princípios De discussões De autogestão De construção Coletiva Então isso tudo Fica muito forte E aí Chegando Nessa 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 Ligação Chegando Para ouvir A Viviane A Viviane Bostes Que é professora Da Universidade Estadual De Santa Catarina Também É coordenadora Do Laboratório De Patrimônio Cultural É membro Da Rede Beroamericana De História Da Psiquiatria E também Da Federação Internacional De História Pública E da Rede Brasileira De História Pública Desenvolve Investigações Sobre História Das Instituições De Confinamento História Da Loucura E Da Psiquiatria História Das Prisões História Pública E Preservação Do Patrimônio E em Especial Os Patrimônios Os Patrimônios Difíceis E o Patrimônio Prisional Então eu sou Super encantada Assim com Com a força Do trabalho Da Viviane Ela também Já tinha organizado A gente tem Uma coleção Né Ricardo Que é A História Oral E Dimensões Do Público Pela Letra e Voz Então Viviane Já tinha organizado Com a Letícia Uma discussão Sobre História Oral E Patrimônio Que eu gosto Muito Daquele livro Assim E estou Completamente encantada Também com essas discussões Acompanhando A Viviane A produção Com os alunos Sobre Esses patrimônios Patrimônios Difíceis Que é algo Muito forte Que vocês vão poder Também ouvir um pouco agora Muito obrigada Viu Viviane Obrigada Janiele Quer dizer que Eu me dei muito mal Querendo ser Estimulando essa Orda alfabética Porque os dois Arrasaram Assim Nas apresentações Aí a pessoa Que fica Para o FIF Também Enfim Mas vamos tentar Que no final de contas Eu fui uma entusiasta Dessa decisão Eu te agradeço O convite É sempre Sempre bom Estar aqui Com colegas Tão queridos Você Ricardo Rogério E dizer Que é sempre bacana A gente falar Sobre o tema Da gente Que é um tema Que a gente gosta E mais além Mais do que isso Como o Rogério Também falou Que é algo Que tira um pouco Da nossa zona De conforto Eu acho que A história pública Ela tem feito isso Por quase todos nós Essa coisa De nos colocar A todo tempo Pensando E nos desafiando Em relação A nossos próprios temas São temas Que nós já estudamos Há muito tempo Mas que estão sempre Então Nos colocando Em posição De nos reinventar Em função Dessas demandas Que a gente está Sempre ligado Nessas demandas sociais E tentar então Responder A tudo isso Com os nossos trabalhos Eu coordeno Desde 2011 Para o projeto Arquivos Marginais Que trabalha Com instituições De isolamento Pensando Questões ligadas A salvaguarda E difusão cultural Dessas instituições Aí o projeto Já teve Já entrou Já fez levantamentos Organizações de acervos Exposições Em prisões No leprosário E no hospital psiquiátrico Aqui de Santa Catarina E esse projeto Ele trabalha Pensando a questão Dos patrimônios E pensando Não só a questão Edificada Mas também as memórias Os acervos Como é que essas instituições Estão salvaguardando Ou não estão salvaguardando As suas fontes E criar uma espécie De sensibilização Também para esses temas Para que essa reflexão Ela tenha alguma ponte Com o tempo presente Que a gente consiga pensar Então a prisão Lá aqui Por exemplo Que ela é construída Nos anos 30 E como é que isso Se reflete no hoje Que questões E dar reverberam No tempo presente E o projeto Então ele pega A palavra arquivo No sentido Bem subversivo Até e ampliado Da própria palavra Pensando nessa dimensão Que envolve memória Que envolve edificação Que envolve objeto E tudo isso Possibilitando Que a gente reflita A respeito Das instituições De isolamento E dos sujeitos Que são então Atravessados Por essa experiência Institucional O projeto tem feito Várias ações Ao longo desses 10 anos E que culminaram Em ações mais recentes Então depois Eu posso voltar Um pouco a isso Que é a página mesmo Do Instagram Que nós queremos agora Em função da pandemia Nós estávamos então Em 2013 O acervo de Prontuários de presos Entre 1930 e 1979 Foram então doados Ao DESC E nós fizemos A salvaguarda E esse processo Vem então sendo Feito ao longo dos anos E alimentando Uma tabela de dados Onde nós pudemos Então inserir os dados Desses presos Para ter um perfil Por exemplo Qual era o tipo de crime Em 1930 De onde era Qual a região Montando também Uma questão geográfica Para entender Como é que era isso Aqui no estado Qual a nossa diferença De Santa Catarina Para São Paulo Para pensar Essas questões relacionadas A essas comparações Entre esses processos Em diferentes estados Isso nós estávamos fazendo Estamos já em 1950 Mas em função Da pandemia Não temos condições De trabalhar Dentro do próprio acervo Que é aquele processo manual De você pegar o documento Ler Colocar as informações Então Nisso nós pensamos Algumas atividades online E entre elas Foi então Essa possibilidade De criar uma página No Instagram Que traz então A possibilidade De entender Os patrimônios difíceis Por exemplo Agora esse mês Que é o mês da luta Antimanicomial Nós estamos pensando Os museus e acervos Relacionados aos espaços De memória Ligados à loucura Então o que é a luta O que é o manicômio Onde é que a gente Encontra fontes A respeito disso Como é que essa questão Sobre a reforma psiquiátrica Ela parou aqui no Brasil O que se tem discutido Essa semana O tema vai ser O ator bispo do Rosário E a colônia Juliano Moreira Todas essas questões Então Elas partem desse projeto Que eu comecei aqui em 2011 Que se deriva De uma primeira experiência Minha enquanto acadêmica Ainda Fazendo estágio Num leprosário No Rio Grande do Sul Hospital Colônia Itapuã Onde eu fiz estágio Por dois anos e meio Organizando um acervo Isso me marcou Para sempre Tanto na vida pessoal Como na vida acadêmica Eu fiz história oral Com internos Então lá também Funcionou um hospital psiquiátrico Tudo isso me marcou De tal forma Que depois Toda a minha pesquisa Toda a minha movimentação Acadêmica girou A respeito Desses lugares Vindo para Santa Catarina Então Eu criei o projeto Nossa primeira inserção Foi no Hospital Colônia Santana Que é o antigo Hospital psiquiátrico Onde nós criamos Um centro de memória E aí Esse centro de memória Essa criação Assim Esse fazer com e para Da história pública A gente escutando Nessas pessoas Que trabalhavam lá Que também idealizavam Um centro de memória Teve toda E aí Eu trabalho isso Também nesse texto Que está nesse livro Que a Junielle mostrou Que está saindo agora Que é o como também Se fazer com e para Ele é cercado por Uma discussão difícil Muitas vezes Ali por exemplo Nós tínhamos uma equipe Dirigente Que queria um lugar Mais institucional Que contasse uma memória Da instituição Mas ao mesmo tempo Nós queríamos Que fizessem Aparecer os sujeitos Atravessados pela experiência Institucional Então esses embates Eles marcam O nosso trabalho Nesses 10 anos Eu digo nosso Porque é uma equipe Sempre composta Agora eu estou com 6 bolsistas Mas já tive 15 Então sempre tem Bastante gente envolvida E é um projeto Que ao longo desses 10 anos Acabou formando Muitas pessoas no tema Então a gente já tem Dissertações Tem teses em andamento Então tem uma movimentação De estudantes Que a gente está criando Um verdadeiro campo De estudos Relacionados a esses temas Que existiam pouquíssimos estudos Até então Até o projeto entrar Então em funcionamento E a partir dessas questões Quando surgiu A ideia do livro Eu pensei em trabalhar Com patrimônio Relacionando O que o patrimônio Traz a respeito Da história pública Mas voltados Para os patrimônios difíceis Porque eu penso O patrimônio Eu sou professora De patrimônio Mas eu sou professora Que pensa os patrimônios difíceis As minhas disciplinas Aqui por exemplo Na UDESC Até a Juniela Janice É a atual coordenadora Do Labpac A gente fica revezando Agora é a Janice Gonçalves E a Janice Ela trabalha com patrimônio No sentido mais Mais geral Vamos dizer assim Eu fiz um potentíssimo trabalho Sobre a processão Do Divino Espírito Santo Aqui E eu trabalho Com os patrimônios difíceis Então nós temos Essas duas dimensões Aqui bem consolidadas No nosso espaço No nosso campo E é muito bacana As trocas que nós conseguimos Fazer em relação a isso Então assim Pensando nessas dimensões Eu procurei nesse texto Pensar como é que Os patrimônios difíceis Eles podem nos ajudar A trazer à tona Esses sujeitos invisibilizados E como é que a história pública Ela pode tornar mais potente Esse processo Como é que eu posso Trazer à tona Esses sujeitos Então assim Uma das questões Mais interessantes De pensar E é pensar como Uma atitude Historiadora Que a Ana Mawad Coloca muito bem Para nós É desconstruir A narrativa Então que tomba Que torna patrimônio Alguns desses lugares No texto Eu trouxe dois exemplos Que é o Hospital Psiquiátrico São Pedro E o Hospital Colônia Itapuã Que eu comentei com vocês Nesses dois lugares Você tem dois espaços tombados Você tem um edifício Do São Pedro Que é de 1884 Que tem áreas imperiais E tal E você tem uma igreja No Hospital Colônia Os dois lugares São imensos E tem outras edificações Da mesma época Tão importantes quanto Mas os órgãos estaduais Decidiram Pelo tombamento Desses lugares De duas edificações Especificamente E se você lê Os processos Você não encontra A referência Ou muito pouco Sobre Essa experiência institucional Ou seja Os usos Originais Desses espaços Enquanto um hospital psiquiátrico Enquanto um leprosário Eles são colocados Em um segundo Em um segundo plano A importância Conferida A questão arquitetônica A beleza arquitetônica Do edifício Ou se a edificação Foi feita Por algum arquiteto famoso E isso se repete Em várias outras instituições Do Brasil E de fora Recentemente Agora eu fiz um artigo Sobre o hospital Miguel Bombarda Em Portugal Em Lisboa E as justificativas São exatamente as mesmas Você tem toda uma valorização Do aspecto Arquitetônico Histórico Pela antiguidade Ou seja Ou até pela beleza Do lugar Ou até pela beleza Do lugar Mas você não tem Uma justificativa Que envolva Esses sujeitos Nesse discurso E nem algo Que remeta A função original Do lugar A patrimonialização Ela ainda continua Muito centrada Naquilo que é belo E naquilo que é bom E existe toda uma dificuldade De se falar E de se patrimonializar Lugares que causam incômodo E que não se deseja mais No presente E isso se reflete Em várias outras Políticas públicas Ou ausência delas Que seriam políticas De apagamento Você tem a valorização De determinados espaços Por essas causas Que eu comentei com vocês E você tem o apagamento De outras edificações Que remetem A esses sujeitos Então que se desejam esquecer Ou a situações incômodas O próprio O próprio Carandiru É um exemplo muito Interessante nesse sentido Onde você apaga Uma memória Traumática Ligada a uma instituição Que não se deseja lembrar E a sujeitos Que não se desejam lembrar Então o meu texto Ele vai um pouco Ele vai um pouco No sentido de pensar A reflexão Sobre uma herança Desajeitada Digamos assim Que provoca Questões ligadas À memória Ao passado Mas sobre Principalmente nos questiona Sobre as práticas De seleção E de preservação Desses passados incômodos Ou seja São coisas que não se deseja Mas que ao mesmo tempo Se institui Para uma política De De rememoração Ou de preservação Que é uma preservação Maquiada Digamos assim É uma resposta Mas uma resposta Que maquia Que na verdade Torna mais confuso Ainda se pensar Aqueles lugares Enquanto bens culturais Eles não entrelaçam A função original Desses lugares Aos sentidos históricos E patrimoniais A eles então Atribuídos Eu queria comentar Mais algumas coisas Com vocês Nesse sentido Que Nesses nossos temas Então Para pensar O que eu tinha comentado Com vocês Para além da edificação Pensar a questão De acervos também O que nós nos deparamos Muito recorrentemente É que nesses acervos Existem obras Muitas vezes Obras de arte De internos Que ficaram Ao longo dos anos Muitas delas Em respostas As próprias oficinas Que existiam Nas instituições E que elas não estão Referendadas Não existe o autor Não existe isso É como se fosse Obras de arte De vários anônimos Então o nosso trabalho Também no sentido De tentar encontrar De tentar nomear Aqueles sujeitos Em Lisboa mesmo Quando eu fiz O meu O meu postdoc Em 2019 Eu encontrei As obras De um interno Que estavam lá também No acervo Da penitenciária De Lisboa Que não tinham Não sabiam quem era Só tinha o nome Mas não se tinha Informação sobre Quem pintou Por que pintou Em que ano pintou E indo atrás Dessas informações Eu consegui chegar A família do pintor Então tentar identificar Esses acervos Também é um trabalho Claro que é um trabalho De formiguinha mesmo Porque são acervos imensos Mas que é um trabalho Muito interessante Muito importante Para trazer à tona E para tentar Dar uma individualidade A esses Né Esses sujeitos Então silenciados Por tanto tempo Então o meu trabalho Também vai nesse sentido De tentar Nessas exposições Que nós fizemos Nesses lugares Ainda que a gente Não use o nome Ainda que a gente Use pseudônibus Atendendo as prescrições De comitês de ética A gente sempre tenta Tirar esses sujeitos Dessa massa anônima A gente tenta Individualizar E mostrar uma coisa Também muito interessante De uma exposição Que nós fizemos Na penitenciária Aqui De Florianópolis Foi que um interno Mandou uma carta Dizendo que se a penitenciária Virasse museu Ele gostaria Que as pessoas Soubessem que lá dentro Existiam também seres humanos Então esse processo De trazer esses sujeitos À tona Também Leva A esse tipo De reflexão Então o que a gente Observa nesses lugares É muitas vezes A institucionalização De museus Memoriais Que muito mais Disneyficam Vamos dizer assim Ou que trazem À tona aspectos Que parecem Não fazer relação Com o presente Então nós estamos O tempo todo Tentando individualizar Tentando nomear E tentando fazer conexões Com o tempo presente Para que as pessoas Que visitam Então Que tenham acesso Às coisas que nós fazemos Saibam disso E um desses canais Tem sido então Essa questão de fazer Essas postagens À nossa página No Instagram E agora Recentemente Nós estamos com um projeto Para fazer Os podcasts Baseados em histórias De presos Que passaram Pela penitenciária Aqui de Florianópolis O processo Que nós vamos ampliar E fazer também Com os psiquiátricos Convidando pesquisadores Que tenham Uma trajetória De pesquisa Que já Por exemplo A Ionissa Que pesquisou A Perina Então vários outros Pesquisadores Que trouxeram à tona Essas vidas Encontradas Ao acaso Nos acervos Muitas vezes Que sejam convidados Para vir conversar Para vir narrar Essas histórias Isso nós temos feito E por fim Uma outra questão Que anda me inquietando A gente acabou Trazendo coisas Que vão além Dos textos Que a gente fez O convite da Geniele Mas todas estão relacionadas Uma das questões Que venho pensando Foi um trabalho Que nós fizemos No Leprosário Daqui Que nós fizemos Várias rodas de conversa Fizemos uma proposição Bem de fazer Com e para Os sujeitos envolvidos Uma exposição mesmo Atenta Escutando E tentando fazer junto E aí Os vários desafios Dessas autorias Compartilhadas Que é uma coisa Que anda me inquietando Bastante Assim A gente tem vários Limites nisso tudo É realmente Muito complicado É sedutor Também É muito bom Essa coisa de você Ouvir E fazer em conjunto Mas ao mesmo tempo Demora mais Você tem que ouvir Ouvir demora mais E ponderar Sobre essas questões Também é muito complicado Mas o que eu vejo Ainda é incômodo Academicamente Pensar isso E aí eu falo Que recentemente Por exemplo Eu fiz um artigo Com alguém Que não é da área Que tem só a graduação Um curador E estou propondo Livro com a filha Desse pintor Que eu comentei com vocês E isso é extremamente Complicado Porque a academia Não considera A escrita dessas pessoas Então é muito interessante O historiador O pesquisador Ele gosta de ir aos museus Sendo que ele não é curador Ele não é museólogo E ajudar Nas exposições Enquanto que Academicamente Você não consegue Publicar Um artigo Em uma revista Com quales Digamos assim É muito difícil Você conseguir Publicar Porque essas pessoas Não são da área Porque elas não têm Um doutorado Sendo que existe Toda uma Uma ideia Assim de que Mesmo os artigos Acadêmicos Que você passa Com um colega doutor O nível de participação Nunca é o mesmo Então assim Claro que você tem que Criar uma metodologia Própria Para trabalhar Com essas questões Para inserir Essas pessoas No seu texto Mas ainda assim Esses artigos Eles não são aceitos Nas revistas acadêmicas E um livro Então complicadíssimo Como é que você vai Operacionalizar tudo isso Então acho assim A história pública Ela já vem trazendo Uma outra dimensão Que tem intensificado E tem muitas vezes Tornado mais potente O nosso trabalho Em projetos Por exemplo De extensão Esse projeto Meu O Arquivos Marginais É um projeto de extensão Então acho que a história pública Ela fortaleceu Né Esses nossos trabalhos Né De extensão Dentro das Universidades E eu noto isso Dentro da UDESC Nesses dez anos O projeto ganhou Né Uma valoração Um espaço Muito maior Ao longo do tempo Mas eu acho que ainda Tem muito espaço Para a gente brigar Né Mais por isso Para a gente se livrar Cada vez mais Desse ranço Acadêmico Que eu acho que a gente Tem que ter todo o rigor Acadêmico De uma pesquisa científica Mas que a gente tem que se Abrir mais Para que realmente Seja possível Fazer as coisas De forma compartilhada E não fique só Na teoria A gente acha bonito Interessante Mas na prática A gente não consegue Efetivamente fazer Enfim Júnia Desculpe Ter demorado Muito bom Muito bom Te ouvir Viviane Também E eu tenho falado Muito assim Dos seus trabalhos Aqui Viviane A gente fez um trabalho Assim No intercruzamento De história E serviço social Assim Trazer essa questão Da abertura Para o patrimônio Difícil Assim E ao mesmo tempo Sair dessa coisa Quantitativa Ver né Ter esse lugar Do sujeito histórico Como participante Da pesquisa Acho que Esse ultimato No melhor sentido Que Viviane Trouxe Como viver Essa abertura Efetivamente E o que eu sinto Do trabalho Do Ricardo Do Rogério Da Viviane E hoje Nós estamos tendo Aqui Uma conexão Muito direta Com a história Pública É que tem Essa coisa Experiencial E ao mesmo tempo Essa solidariedade Essa forma De fazer junto Em que as aberturas As questões Aparecem E elas são Não só debatidas Mas elas são Experimentadas Nesse Nesse caldeirão E aí Dessa experimentação Nós temos Questões que são Fundamentais Né Pipocando Enfim Eu tenho coisas Para perguntar Eu quero ouvir Primeiro Vanessa Rodrigo Que estão aqui Para fazer algumas questões Se tiver mais alguém Aí os queridos Todos Que estão aqui Nessa nossa rede Também E depois eu volto Para fazer alguns comentários Vanessa Ou Rodrigo É só abrir o microfone Aí gente Oi Todos estão me ouvindo? Sim Tá ótimo Vanessa Olá gente Boa tarde a todos Gostaria de agradecer Ao Rogério A Viviane O Ricardo Pelas reflexões Trazidas na conversa No texto também E eu tenho uma pergunta Que é sobre a noção De demanda social No artigo Deve público Da história No tempo presente Outras linguagens Outras narrativas Vocês demarcam Que todo conhecimento histórico Ele é na verdade Produzido em diálogo Com as questões Dos programas do presente E no texto A história pública É a história do tempo presente Elas são exploradas Pela potencialidade Que ambas apresentam Em orientar A produção A reflexão E a circulação Do conhecimento histórico A partir dessa noção Da demanda social A qual está relacionada também Diretamente ao presente A seus conflitos Então eu fiquei com uma dúvida Em questão Se a especificidade Da demanda social Na história pública Ela estaria evidenciada Justamente nessa questão Das novas linguagens Sobretudo as produzidas Por um público amplo E também Nos novos meios de comunicação Sobretudo as mídias sociais E uma curiosidade Que eu tenho também É se os debates Acerca dessa noção De demanda social Elas têm sido estendidas Ou têm dialogado Com outros campos E áreas da historiografia Que não a história pública Pois o texto também Aqui na fala de vocês A potencialidade Dessa questão Da demanda social Justamente contribuir Para uma abertura Da história Ao buscar Uma reflexão crítica Não apenas sobre Mas compartilhada Com os sujeitos Com os movimentos sociais Então essas seriam As minhas dúvidas E as minhas questões E agradecer As colegas E a vocês Por tantas reflexões Interessantes Eu trabalho com o Estado O tempo presente E eu pensei Várias coisas Que eu ainda não tinha Tentado Muita coisa para refletir Muito obrigada Vanessa Excelente pergunta Sobre as demandas sociais Rodrigo Boa tarde Na verdade Eu fiz aqui Umas perguntas Na verdade São reflexões De acordo Com os textos E também A fala De todos A primeira É muito relacionada A fala Do Ricardo E da Viviane Gostaria Que eles Fizessem Uma reflexão Sobre Como é possível Manter o equilíbrio Entre O erudito Acadêmico E E as temáticas Que são exploradas Na história pública Dentro da Da questão Da própria Produção acadêmica Como que Esse equilíbrio Pode ser mantido Entre o O erudito E E as temáticas Que são Mais evidentes Mais populares A segunda Pergunta Já é Relacionada Muito A fala Do Rogério Que Na verdade Pode parecer Um pouco objetiva Mas ela Levanta Uma possibilidade Da gente Fazer uma Reflexão Maior Sobre a história Pública Hoje Que é Até anotei Aqui Na história Pública Hoje O que seria Mais Qual seria A maior Dificuldade Trabalhar Com temas Públicos Que estão Em evidência Ou tornar Identificou Então agradeço Tem mais alguma Questão Que a gente Só vai poder Fazer essa Rodada Hoje E abrir Para as Respostas Sim Sim É a Natália Natália e o Luiz Pode ser Então primeiro Natália Depois Luiz Então, boa tarde a todos Eu tinha uma dúvida em relação ao texto sobre o devir público da história É porque na página 14 do texto Os autores colocam a questão de como a reflexão sobre história pública Também está relacionada com o presentismo E eles afirmam que o presentismo, às vezes, pode atrapalhar um pouco essa reflexão sobre a história pública Aí eu fiquei pensando em que medida o presentismo e a história pública se relacionam Porque o Artog, naquele texto, o Crer na História, o Regime de Historia de Cidade já tem um pouco mais de tempo que eu li Ele fala dessa questão que muitas vezes no presentismo tem muitos atores que estão ocupando a cena pública Igual jornalistas, enfim, pessoas que querem relatar suas experiências A gente pensar nos eventos traumáticos sobreviventes das ditaduras E que muitas vezes a figura do historiador fica ofuscada Porque se tem mais um interesse pela história, pela memória, do que pela figura do historiador Então eu queria saber, assim, como relacionar essa questão entre o presentismo e a história pública Muito obrigada, Natália, pela sua pergunta Luiz, início Oi, gente, boa tarde a todo mundo Eu queria lançar um comentário, pergunta, assim, diretamente para o professor Ricardo Uma dimensão que ele deve em todos os produtos, né? Quando a gente pensa em história pública, os produtos que dele, que dela surgem, aparecem E foi um comentário que eu já tinha feito até com a professora Janiela Em uma conversa diversa, em outro espaço Essa questão da... Como a gente pode pensar esses produtos, frutos de iniciativa de história pública E que a gente utilize os instrumentos que o Estado oferece em relação ao financiamento Em relação à produção deles Por quê? Tentando trazer um caso específico aqui no Recife, onde eu moro E o Conselho de Cultura do Estado de Pernambuco Assim, eu acredito que isso se replique no Brasil todo Acredito eu Os heritais que são lançados para produção cultural, fluição, o que seja Eles são redigidos por esse Conselho de Cultura E que são conceitos assim como, por exemplo, o Conselho de Tutelar Que a gente às vezes tem um acompanhamento pequeno Mas existe sim uma eleição, né? Bianual e tudo mais Tem representantes eleitos E que representam várias comunidades da produção artística e cultural daquela localidade E eu fiquei pensando assim Até que ponto a gente pode pensar O nosso trabalho com os historiadores e historiadores De estar nesses locais De produção desses espaços de financiamento De quem vai religir os heritais De fazer parte desses conceitos Para que os nossos produtos também Frutos da história pública Possam ser contemplados de uma maneira mais direta É claro que a gente pode criar todo um projeto pressionado Que consiga entrar e tal Mas eles não estão explicitamente presentes ali os heritais Você pode colocar enquanto projeto de pesquisa cultural Enquanto audiovisual, não sei Mas, enfim Querem refletir como a gente pode pensar isso Como a gente pode ocupar também esses espaços Porque não consigo desassociar, sabe? Um produto cultural é um produto fruto de uma iniciativa de história pública Parece que eu tenho a minha visão Obrigada, Luiz Toda vez que eu vejo o Luiz Vinícius É a minha oportunidade para falar do podcast As fontes, pesquisa histórica compartilhada Eu fico rindo Porque eu nunca pensei em fazer podcast E o Luiz é um exemplo, claro, disso que vocês estavam falando, né? Da pessoa que chega para fazer junto E fala assim, olha, eu já fiz isso Eu tenho essa experiência, vamos fazer? E começa a fazer Porque tem coragem para experimentar E sabe se relacionar com os colegas E a gente tem... E todos colaborando Então, se só é possível Podcast as fontes Pela organização aí do Luiz Vinícius Mas pela colaboração Todo esse grupo aqui De pós-graduandos Que estão juntos Enviando contribuições Está muito bonito Obrigada, viu, Luiz? E pela pergunta também Sobre produção cultural e história pública Então eu já passo a palavra Porque o nosso tempo ficou um pouquinho aí apertado E a gente tem aí esses 20 minutos Para ouvir As respostas aí do Ricardo Do Rogério E da Viviane Vamos por essa ordem Vocês fiquem à vontade aí Para responder A partir do que sentirem mais conexão Eu vou então começar Estão me ouvindo, né, gente? Eu vou então começar a responder Algumas das coisas E vou tentar ficar naquilo que foi mais diretamente dirigido a mim Por conta do tempo Primeira coisa que eu queria dizer na realidade Acho que tanto em relação à pergunta da Vanessa Quanto em relação à pergunta do Rodrigo Que são questões distintas, né Mas que estão fazendo a gente refletir A respeito de demanda social E disso que o Rodrigo falou Sobre um certo equilíbrio Entre o erudito E o erudito barra acadêmico e o popular É que o que eu achei Comum entre as duas perguntas As duas provocações Que são bem interessantes É o fato de que A resposta sempre depende De como a gente Compreende certos conceitos também Porque, bom Demanda social A demanda social Eu acho essa Essa expressão Bastante Operativa para a gente Eu acho que No campo da história Das reflexões Sobre tempo presente Demanda social Quem me trouxe muito Quem me apresentou Na verdade Essa reflexão Foi muito a Marieta de Moraes Ferreira Nas leituras dela Sobre justamente História oral Tempo presente Comemoração Usos do passado Eu acho que são textos Realmente Maravilhosos Eu acho que são Como eu falei Eles são bem operativos Eles ajudam a gente A pensar em certas coisas Ajudam a gente A pensar em certas coisas Ajudam a gente A formular Aquilo que vagamente A gente poderia entender Em outros termos E a partir de um certo momento A gente acaba cunhando Como demanda social Mas eu vou falar para vocês Que demanda social Para a gente Pelo menos para mim Não é um conceito Não é um termo vago Não é um termo abstrato Demanda social Para mim Para vários dos nossos colegas Que trabalham Com o tempo presente Com a história oral Com a história pública Ela é concreta Ela é o professor Batendo na porta Ela é um membro De uma comunidade Dizendo que quer trabalhar junto Te pedindo Te chamando Te exigindo Então eu queria Primeira coisa Que eu queria comentar É que a demanda social Essa ideia De que Na verdade A Vanessa trouxe Essa aproximação Que a gente faz Essa ideia Que a gente faz No texto Sobre Demanda social E todo conhecimento Produzido a partir do presente Essa não é uma especificidade Da história pública Eu acho que essa é Inclusive um debate Que não surge Com a história pública Que surge muito Com a história Do tempo presente Com a história oral Mas o que eu queria Pontuar a respeito Dessa pergunta É isso Demanda social Para mim Mais do que um conceito É uma realidade Uma realidade Concreta Carnal Corpórea Inclusive Em relação A pergunta Que o Rodrigo Fez Acerca De um suposto Difícil equilíbrio Entre o erudito Barra acadêmico E o popular Eu teria Várias maneiras De responder Isso Mas mais uma vez Tudo depende De como você Pensa Alguma coisa Como o erudito O que é o erudito O que a gente está Chamando de erudito O que a gente está Chamando de cultura Universitária Erudita Eu nunca pensei Eu, Ricardo E eu em conexão Com outros Interlocutores Eu nunca pensei Erudição Como, digamos assim Um Um saber cifrado Um saber quase Inacessível Eu Eu Quando eu dialogo Com diferentes Públicos Eu dialogo Com eles Com o mesmo Respeito Sabe Com a mesma E eu acho isso Muito importante Por isso que eu nunca Gosto dessa ideia Da história pública Como uma Facilitação Como Desse jeitinho Aqui Eles não vão entender Eu preciso Simplificar Não é simplificar É se posicionar No mesmo Não é nem no mesmo nível Não sei Que outra expressão Se posicionar Reconhecer o outro Como um interlocutor Tão Tão apto Para discutir Um determinado tema Para falar Sobre um determinado tema Do que você Embora de outra Perspectiva Porque isso A gente também Reconhece E aquela ideia O Michael Frisch É sempre uma referência Aquela ideia Entre autoridade Autoridade profissional E autoridade da experiência Expertise Experiência Ela está sempre Muito presente Para mim A gente fala De lugares diferentes Sim Mas a gente fala Com Com mesmo A natureza Do saber Ela pode Pode ser Distinta Pode ser mais Experiencial De um ponto de vida Pode ser mais Teórica Mais abstrata Do outro ponto de vista Pode ser mais Acumulada Menos acumulada Mas todos Falam com a mesma Autoridade Por isso que eu não gosto Dessa Dessa ideia De história pública Como simplificação Como Essa ideia Pressupõe Que o outro Coitadinho É incapaz De acessar A magnanimidade Do meu discurso Não é Se seu discurso É inacessível O problema Não é do outro É seu Por fim O que eu diria O que eu queria Queria dizer Para o Luiz Luiz Pergunta ótima É muito interessante E eu Inclusive A gente tem Tentado Fomentar Um Diálogo Mais próximo Entre História Pública E política Cultural Entre Mecanismos De fomento Inclusive Agora no curso De história Pública A gente tentou Fazer isso Com alguns Com um grupo De discussão Aqui Uma outra coisa Então eu acho Essa é uma questão Fundamental Para você trazer E eu acho Uma outra maneira Que eu teria De responder A pergunta do Rodrigo É que eu sempre Penso nessas Tais fórmulas As fórmulas De sucesso As fórmulas Populares As fórmulas De grande interesse público Eu sempre quero Hackear essas fórmulas Eu sempre quero Hackear Eu sempre digo Assim Eu estou Trabalhando Agora eu estou Escrevendo um livro Sobre a Miriam Batucada Que foi uma sambista Eu quero Que os Que os Ouvintes Mais conservadores De Miriam Batucada Peguem o meu livro Para saber A história Daquela mocinha Que fazia Batucada Com a mão Aquela mocinha Tão Tão curiosa E descubram Lá dentro A história De uma mulher Lésbica Que sofreu Profundamente Por amor Entendeu Você Eu acho que a gente tem Muito que aproveitar O interesse O suposto interesse público O suposto interesse popular Para Por certas figuras Por certos temas Para negociar Para trocar Negociar É uma palavra Que a gente gosta também Né Então é o seguinte Você está querendo o que? Está querendo uma historiezinha De uma É De uma artista Que não faz mal A ninguém Beleza Você vai ter Um pouquinho Dala Até a página 50 É essa Depois você vai Você vai ouvir Aquilo que você Nunca imaginou Que iria na sua vida Então te dou um pouquinho Daquilo que você quer Só que você vai ouvir Um pouco também Da história Que eu quero contar Então como é que a gente Aproveita o interesse público Por determinados temas Para discutir Questões Quentes Para colocar o dedo Na ferida Isso me interessa Me interessam Os trabalhos Que fazem isso E mais especificamente Em relação A essa Política cultural A como é que a gente Transforma A política cultural Batalhando Batalhando Luiz Resposta É essa Assim Também tem algumas maneiras De fazer isso Também dá para hackear Os editais Dá para hackear Os Os As linhas de fomento A gente tem que ser criativo E aí Por isso que eu acho Também De vez em quando Tem gente que acha Que eu falo mal Da história pública Mercadológica Nada disso Pelo contrário Eu acho ótimo Eu acho que traz Uma grande contribuição Para a gente Porque quem está No mercado Precisa se virar muito E essas pessoas Que têm empresa De memória Empresa de comunicação Sabem Como fazer isso Sabem aproveitar Por exemplo Um edital que está aberto Para criar alguma coisa Que você está com vontade De fazer Que caiba ali Então uma maneira De se valer Desses instrumentos De fomento É isso Bom, eu estou escrevendo Um livro E o edital de fomento É para uma exposição digital Será que eu não posso fazer isso? Será que eu não tenho Material suficiente Para fazer isso? Então dá para Usar Lançar a mão Desses materiais A política cultural Ela não só Responde a demanda Mas ela também Cria Demanda E cria oportunidades Assim como As nossas conexões Aquilo que a gente Encontra no campo Vai transformando A gente Vai fazendo olhar Para outros objetos As oportunidades Que estão por aí Também fazem Eu, Viviane Rogério Junielli Somos professores Universitários Sair um edital Pode não ter nada A ver com a gente A gente vai ver O que é aquele edital Porque talvez Especialmente Quando tem Quando existe Um momento Tão longínquo De escassez De recursos A gente olha Para os editais Será que eu consigo Adaptar aquilo Que eu estou fazendo Para isso? Muitas vezes A gente consegue Muitas vezes A gente consegue Então O O tal Historiador Público Pode aprender A fazer isso também E outra coisa Então Hackear os editais Mas outra coisa Também Batalhar Pela transformação Da política cultural E aí eu vou Recomendar a você Luiz Que está interessado Nessa discussão Que procure informações Por exemplo Sobre a lei de fomento A periferia Da cidade de São Paulo Que Ela é construída De maneira Em função Da demanda E da pressão De maneira Completamente Participativa Os editais São construídos A partir disso Os Comitês de seleção São Construídos A partir de Consulta popular Agora Para chegar até aí Teve que ter Muita pressão E pressão Inclusive Dos coletivos De memória De história De patrimônio Aqui da cidade De São Paulo Então Essas leis Tanto a lei de fomento A periferia Quanto o VAI Quanto o PROAC Aqui de São Paulo A partir de um certo momento Passam a ter Entre as suas linhas De financiamento Patrimônio material Obras de não ficção Obras de não ficção No qual a gente cabe Projetos temáticos Por exemplo Linhas temáticas De LGBT Por exemplo Tudo isso É resultado De pressão Mas à medida Em que a pressão Ela é Organizada Ela é Sistemática Ela é bem articulada Pode dar certo Não estou dizendo Que sempre vai dar Mas a política cultural Ela está aí Para ser transformada Então já que você Tem interesse nisso Dá uma olhada Nessa história Da lei de fomento A periferia Que ela tem uma história De como ela é reformulada E passa Inclusive A gente tem vários Aqui em São Paulo Eu já falei sobre isso Em alguma ocasião Algum evento de história pública A gente tem Isso que eu chamo De coletivo de memória urbana E vários deles Fazem trabalhos Como os que a gente faz Trabalho de acervamento Trabalho de elaboração De história oral Trabalho de roteiro Roteiro guiado Visitas Jornadas de patrimônio Tudo isso Valendo-se Desses instrumentos Que não existiam E que foram criados A partir Da luta Tem dois grupos Que eu sempre gosto De mencionar Que são o CPDOC Guaianasa Aqui de São Paulo E o Grupo Ruraí Vocês também podem procurar Vou até botar aqui no chat E que Fazem uso Dessa máquina Dessas linhas Desculpa Demorar tanto Maravilha Rick Adorei ouvir você Falando disso Rogério Viviane Vamos lá Vou tentar responder Aqui as perguntas Muito pertinentes Da Vanessa Do Rodrigo Da Natália Essa discussão Das demandas sociais O Ricardo Acho que trouxe bem Para além dessa questão Desse debate mais Teórico De que Todo trabalho de história No fim das contas Ele atende As demandas Do seu tempo Ela tem um caráter Realmente muito Pragmático Operatório De bater a porta De tomada De decisão Política Porque nosso trabalho É isso Quer dizer A gente tem que Em determinados momentos A gente Decide Com quem Nós vamos Nós queremos Fazer parceria Ou não Quer dizer Com quem nós queremos Andar E com quem nós não Queremos Muitos 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 contatos Então Eu penso que E esse debate Esse texto Na verdade Ele surgiu De uma provocação De alguma forma Que foi feita Por um livro Do Olivier de Moulin Que se chama História Demandas Sociais História do Tempo Presente Alguma coisa assim Agora me falha o título Mas Em que ele Critica muito A história do tempo Especialmente A história pública E com uma Concepção Muito Equivocada De história pública De que a história pública Está a serviço De demandas De demandas Muito Contemporâneas Mas assim Esse serviço É quase como se Ela fosse uma Serviçal Isso é uma coisa Interessante Porque A gente ouve Ainda Trabalhando com História pública E com a história Do tempo presente A gente ouve Muito Até hoje Críticas De que Nós fazemos Uma história Populista Uma história Que é uma história Para atender Determinados Interesses De determinados Públicos Como se a história Toda a trajetória Da história Da historiografia Ocidental Não fosse uma história Produzida No interesse De determinados Públicos Muito específicos Que nós sabemos Quais são Que toda a história Do seu início Atendeu a formação De um estado Nação Que era europeu Que era branco Que era aristocrático Na maior parte Das vezes Enfim Então Eu acho Que Essas críticas Elas se repetem E o texto Foi um pouquinho Uma resposta Em relação a isso Especialmente Dentro da história Do tempo presente Eu e Viviane Que trabalhamos Aqui num programa De pós-graduação Em história Do tempo presente E nesse livro Que saiu agora A gente fala Exatamente Para nós estarmos Nessa curva Do rio Nessa terceira Margem Do rio Que é Estar ali Entre a história Pública E a história Do tempo presente A gente talvez Possa ter também Uma situação Transformar Essa margem Num local Importante De reflexão Para nós Mesmos Da nossa produção Da nossa relação Com a história Esse debate É recorrente E a gente Claro Deve enfrentá-lo Da forma mais Política possível Eu diria Política no sentido De embate Político mesmo Sim Nós queremos fazer História Junto com os movimentos Sociais Sim Nós queremos fazer História Que atenda As demandas Do movimento negro Do movimento Das populações LGBTQI+, Nós queremos fazer História Que atenda As demandas Das populações Ribeirinhas E de tantas outras Mas nós queremos Fazer história Junto com essas pessoas A gente não quer Fazer história Que não Que seja Só para agradar Ao público A esse público Oculto Que está ali O tempo todo Que é esse público Acadêmico Branco Enfim Que sempre Teve presente E que Enfim A gente sabe Que acaba Direcionando Muitas das nossas Orientações De pesquisa Então Aí vem a questão Que o Rodrigo Fez E que eu vou juntar Com a que a Natália Fez A Natália falou Sobre o presentismo E a história pública E o Rodrigo Sobre Essa questão De tornar público Menos evidente Ou trabalhar Com temas públicos Evidentes Aqui eu acho Que eu juntaria Um pouquinho As coisas Porque Essa ideia Do presentismo O Hartog Criticou De que nós Vivemos Num tempo Num regime Que tem o presente Como referência Que não é A história Do tempo presente Ele mesmo Em determinado momento Responde A uma crítica Que foi feita Como se ele estivesse Fazendo uma crítica A história do tempo presente De que a história Do tempo presente E presentismo Não são equivalentes Mas aqui tem Uma questão importante Em relação ao presentismo Porque Esse presente Esse regime Que ele fala Que tem o presente Como referência E que consome Muito É um consumidor De passados Ele tem o presente Como referência Mas ele vive Adora o retrô Adora Consumir passados A moda dos videogames A moda dos filmes De época Eu sempre lembro Que na minha geração Dos meus amigos Amigos e amigas Aqui O filme Da sessão da tarde Era de volta Para o futuro Agora não Agora ninguém quer ir Para o futuro Todo mundo quer voltar Para o passado Todos os nossos problemas Serão resolvidos Se a gente voltar Lá no passado E consertar Alguma coisa Que foi feita Alguma merda Que deu lá atrás A gente consertar A gente vai resolver Então Eu diria que Tem sim Um presentismo Tem sim Um presente Como referência Que eu acho Que ele pode Aparecer como Um problema Para nós Quer dizer A constatação disso É uma questão Que nos coloca Diante de um problema O qual nós Ao esbarrar Com esse problema Podemos fazer disso Pensar isso Não só Para fazer uma reflexão Teórica Como o Arttog Faz sobre isso Mas também Partir disso Como elementos Para as nossas pesquisas Aquilo que o Ricardo Estava falando Alguém quer saber De uma história Bonitinha Organizadinha Até página tal Ele vai saber disso Mas adiante Ele vai descobrir Coisas novas Coisas que eu quero contar Que ele precisa saber também Então eu acho Que o presentismo Como referência Para além Dos debates teóricos Ele pode servir também Para a gente pensar Se tem tantas demandas Sobre games Histórias Sobre HQs Histórias Sobre Enfim Tanta coisa assim Que tem presente Como referência Que fica Não quer tanto Atualizar o presente Mas quer consumir Atualizar o passado Mas consumir o passado Eu acho que a gente Pode partir disso Como um elemento E quem sabe Dentro das nossas possibilidades Atender até Até um certo ponto Isso e ir um pouquinho além E aí a pergunta do Rodrigo Que é objetiva E bastante complexa Rodrigo Que é de tornar público Se a história Tem presente Que é tornar público Menos evidente Ou trabalhar com temas públicos Evidentes Eu diria que as duas coisas Vai depender muito Vai depender muito Dos nossos interesses De pesquisa Em determinados momentos A depender Como a história pública Ela é muito plural E especialmente Essa desenvolvida no Brasil Como o Ricardo falou E a Junielle também Tem essa diversidade Incrível E não tem uma unidade Nem se pretende Ter essa unidade No sentido No sentido Metodológico Do acabamento Enfim A depender Assim A gente vai Dos nossos Dos nossos Posicionamentos políticos Das nossas alianças Das nossas expectativas Vamos trabalhar Com temas públicos Evidentes O massacre do Carandiru É um tema Um tema Está aí Que está aí Forte E que tem muita coisa Ainda para ser dita Sobre ele E aí a Viviane Entra por um debate Que também permeia isso Mas vai trazer coisas Menos evidentes Desse universo Que é o que está rolando Numa penitenciária Em Santa Catarina O que está rolando Nos prontuários Desses presos Dos anos 30 Dos anos 40 Ou de uma colônia Chamada de leprosário Por muito tempo Que são temas Que são menos evidentes Mas que podem A depender Dessa correlação Que ela faz Torná-los também Evidenciados Para a população Então eu acho Que dá para trabalhar As duas coisas E dá para se aproveitar De uma para a outra Conectando uma com a outra Eu acho que tudo isso É possível Maravilha, Rogério Muito obrigada Viviane, querida Passando a bola Fiquei por último Eu não me lembro Muito bem as perguntas Mas eu vou seguir A linha do que eles Estão falando O que o Rogério E o Ricardo Falaram Que eu concordo Absolutamente E trazendo assim A questão de que Eu acho que por muito tempo Eu acho que a história Pública A história do tempo presente Dos anos 80 Para cá Com a história oral Inclusive A gente tem Uma outra forma Talvez de acesso A fonte Ou de pensar A fonte Que foge um pouco Daquilo que o Boaventura Santos Falava Que o pesquisador Até os termos É extrair a informação O depoente Eu acho que isso A gente vem mudando Inclusive Essa terminologia Essa coisa de fazer Com e para De pensar O sujeito A importância Desse sujeito No nosso trabalho Pensar o público Nos faz não mais sermos Essas pessoas Que extraem A informação Nós então Analisamos Nós então Fazemos juntos Nós temos uma outra Postura em relação As nossas fontes O sujeito Deixa de ser objeto Então Até essas terminologias Eu acho que elas Vêm mudando ao longo Do tempo Vêm sendo construídas De uma outra forma Pensando As epistemologias Do sul Pensando outras questões Que eu acho que a gente Consegue então Rever o nosso próprio trabalho E fazer essa coisa Que a história pública Nos faz também pensar Que essa coisa Dessa autocrítica Essa autoreflexão Sobre as nossas práticas Então eu acho isso Muito importante A demanda social Que o Ricardo Estava comentando Eu acho que Existe essa coisa Do bater na porta Mas às vezes É nós que batemos Na porta também No caso Os meus temas São temas que Ninguém vai bater Na minha porta Querendo fazer Ou pouca gente vai Mas são temas Que tem uma carga Muito forte No presente São temas latentes Você liga o telejornal Você tem notícias Sobre as prisões Você tem Durante o mês de maio Denúncias A respeito de algum Hospital psiquiátrico A reforma psiquiátrica Enfim Todo mundo Em algum momento Foi tocado Por alguma dessas questões Então são questões Que através das pesquisas Nós então vamos atrás E procuramos Trazer à tona Esses sujeitos Então invisibilizados E como o Rogério Falou procurar Procurar nesses temas Já muitas vezes Tão debatidos E que se acham Tão estudados Procurar então Trazer questões Ainda pouco estudadas Ou pouco exploradas E mais do que isso Trazer Não só levar As turmas Na universidade Para fora dos seus muros Mas trazer esses temas Para dentro da universidade Lembro que quando a gente Começou aqui Tinha aluno Por exemplo Que não sabia Que a lepra Foi criada Uma nova denominação Que se chama hoje Hanseníase E não sabia Que existia Então um lugar Destinado para isso Que se chamava Antiga Nos anos 30 e 40 Até os anos 70 Do leprosário E não sabia Que existia um Na sua própria cidade Tão próximo E que as pessoas Ficavam ali Internadas Compulsoriamente Então essa história Ela não faz parte Do nosso currículo E que são Temas que a extensão Que os nossos projetos De pesquisa trazem E agregam Então e que acabam Trazendo temas latentes Para dentro do nosso Debate Então trazendo Então esses lugares Incômodos Esses passados Incômodos Para que sejam Então ressignificados Para que sejam Então pensados A partir de processos Que envolvem sim Essa negociação Então a gente Torna público Aquilo que às vezes É uma evidência Mas trazendo Outros aspectos Outros sujeitos Outras maneiras De olhar Outras fontes Eu acho que A história pública Ela tem Um papel muito forte Nisso Eu acho que Se fazer Com e para Ele proporciona Uma tentativa De uma maior Abertura Que eu acho Que ainda precisa Ser melhor explorada Nós precisamos Abrir mais Inclusive se a gente For ver O relatório Sucupir E coisa e tal O Rogério Agora que assumiu A nossa pós A desvalorização A desvalorização Ainda dos projetos Técnicos Ou projetos De extensão Que dão tanto trabalho E que são tão Fazem tanta diferença Para as comunidades O quanto eles Não têm peso Ou têm pouco peso Nesses relatórios Nessas avaliações Institucionais Enquanto a gente Precisa ainda Batalhar muito Por uma maior Abertura Nesse sentido Para que isso Faça mais Nós temos colegas Desistindo de projetos De extensão Porque não dão conta Porque na hora Do pesar Você acaba então Pesando por aquilo Que conta Para o programa Continuar de pé Então isso é muito triste E a nossa realidade A gente está Eu acho que a história pública É algo que fortalece Essa abertura E essa possibilidade Então que nós temos De cada vez mais Trazermos essas questões À tona E são questões Que realmente fazem diferença Para essa comunidade Que vai muito além Dos muros acadêmicos É isso gente Maravilha Super obrigada Viviane É muita São muitas coisas Importantes Que vocês Três Trouxeram Hoje assim Para fazer essa conexão Da história pública Da linguagem Das narrativas Do que a gente entende Estou muito agradecida Também Pelas perguntas Aqui dos nossos Parceiros De sempre E agradeço imensamente Queria aproveitar Que o nosso Momentinho final A gente termina agora Às quatro Mas eu não queria Na verdade eu quero dizer Algumas coisas Que eu estou pensando Aproveitando aqui Viviane Rogério Ricardo Eu tenho pensado Muito E sentido muito O porquê Das escolhas Assim Com quem trabalhar Como fazer Entender essa dimensão Do que chega Eu costumo chamar isso De uma história Não salvacionista Efetivamente Quando a gente escuta Falando sobre demanda social A forma como eu ouço isso Quando a gente diz São eles que estão Nos chamando Essa dimensão De demanda social É porque nós estamos Com abertura E em diálogo E isso não significa Significa que estamos Juntos Efetivamente Mas sem Uma ilusão De que não existe Assimetria As assimetrias Estão aí A demanda social Está colocada Não somos nós Que vamos para um lugar Para salvar este lugar Não existe Essa perspectiva Salvacionista Existe muito A dimensão Do reconhecimento Desse lugar Desse corpo a corpo Em que o outro É como ele é E ele é respeitado Nesse sentido E esse é um princípio Básico da história oral E que a história pública Traz com muita força E eu tenho pensado Muito Essa questão De um pensamento Sentido E de um sentimento Pensado As discussões Sobre corpo e história Essa não cisão Da cabeça E do resto do corpo Para que a gente Não fique sempre Com uma divisão Entre Nessa ideia De uma ideia Que a gente tem Sem uma questão Experiencial E o que a rede De história pública é O que Ricardo Rogério Viviane São efetivamente É essa relação Corpo-mundo Corpo-corpo Com essa experiência Que se coloca E que ela Em nenhum momento Ela despreza Ou diminui A sofisticação De um pensamento Mas ele vem Com essa força E por isso Que esse experiencial É tão forte Então Cada vez mais Essa história Quando se coloca Num aqui e agora E esse aqui e agora Não tem nenhuma Ingenuidade nisso Não tem nenhuma A gente está o tempo inteiro Pensando em circularidade De memória E todas essas questões Mas a hora que ela Se coloca aqui Ela se coloca sentida Então Por isso que É tão forte Por isso que é tão difícil A gente estar Num programa de pós-graduação Em história Por exemplo Sensibilizando Para as questões Do compartilhamento Das dimensões públicas Porque Como o Ricardo Falou muito bem Tem uma funcionalidade A história pública Ela parte muito Do como Como esses diálogos São construídos Como isso é feito E tem uma funcionalidade Sim E sai da nossa perspectiva Ou que vai ser Uma ideia racional Ou mística Ou o que seja E a gente vai Para uma funcionalidade Das coisas E isso Em nenhum momento Retira O pensamento E nem nada disso Então assim É difícil às vezes Ter essa conexão Mas eu vejo Pelos projetos Que são realizados Então Seja quando o Ricardo Trabalha com as músicas E com a dimensão de música Desde lá Dos solistas dissonantes E até hoje Esses projetos Que tem a ver Efetivamente Com a ida do Ricardo Para um estúdio E essa coisa Da gravação E eu nem sei Os termos corretos Para isso Quando o Rogério Vai e navega Junto Num desenho De uma criança Sem efetivamente Sentindo aquilo É estar junto E quando a Viviane Está efetivamente Corpo presente Nesses acervos marginais Que a trajetória dela É marcada por isso Ela não fala De um lugar Separado disso Então Talvez O grande convite E a presença Dos três aqui hoje É esse convite mesmo Para uma dimensão Muito profunda Da história pública Que é desse sentir Integrado Inteiro Dessa interesa Que realmente É muito forte Então agradeço Imensamente A presença Dos três Agradeço Todas as perguntas E questões E para despedir Um pouco de vocês Se vocês quiserem Falar mais alguma coisa Por favor Falem agora O Carlos Para sempre Não é bem isso Mas Só abrir aí O microfone Eles são silenciosos Eles ouviram E estão dizendo Roderio Roderio Só para agradecer Mesmo Dizer que É uma honra E Bom O que você disse Eu acho que Sobre nós Também Se aplica Muitíssimo A você Porque Você é tudo isso Também Esse corpo presente Essa sensibilidade Do que faz Esse envolvimento Total No mergulho E Eu tive a oportunidade Principalmente Quem tem A oportunidade De Estar junto Contigo De ler você Mas Principalmente Estar contigo Assistir Ouvi-la Trabalhar Junto Sabe disso Então Muito obrigado Pelas palavras lindas Que se aplicam Muitíssimo A você Também Obrigada Vamos junto Com os professores Todas Todos Juntos Lá E vamos Juntar A rede Trajetórias Docentes Com o Profcast Eu agradeço Também Júnior Foi um prazer Conversar com vocês A rede O bom da rede É que um puxa o outro Eu também conheci Primeiro o Ricardo E o Ricardo Também já vai Apresentando para todo mundo E aí a gente Acaba construindo Laços Então que duram Que vão além Que a gente conseguiu Então manter Nesse momento Em que os corpos Estão separados Mas que a gente Continua junto Em grupos E conversando Propondo eventos Eu só tenho Então a agradecer A rede E a rede Ter me trazido Então pessoas Tão bacanas Especiais Quanto vocês Viviane Hoje você vai ser Tipo a representante Das mães Do dia das mães Tá Obrigada Porque a Viviane É a nossa mãe Aqui deste pequeno grupo Que eu fico sempre acompanhando Hoje ele não fez participação Especial na live Mas é só É só para também Dizer que Esse trabalho O quanto que ele é Difícil também Em tempos Não só em tempos De pandemia É claro Que só a Viviane Sabe aí E as outras mães A dor e a delícia De ser o que é Mas fica aí também O meu carinho Para todas as mães Aqui do grupo Pela Viviane Tá Vivi? Obrigada Obrigada Ele não tá Mas ele faz sempre Participação A pessoa conhece já O Gabi Muito lindo Rick querido Beijos Eu quero agradecer E dizer que foi ótimo E dizer que Nunca é uma despedida É só um Até já Até o próximo Encontro Com Viviane Rogério Janiele E os novos Novos amigos Valeu, gente Obrigada, gente Obrigada a todos E a todas